Vamos lá! Jogando com essa skin bonitona do Doctor Que o suco passou essa build incrível, mano Que eu tenho os perks tudo amarelo, graças a Deus Vamos cair aqui e dar o meu controlzão É, o Raid aqui não é tão maior quanto eu imaginei, não Bom dia, meu patrão Ave Maria que tá acontecendo aqui Vambora! Vamos caçar os vagabundos Isso aqui é pra ser difícil fazer os skill check, né? Droga, ele vai pra outra sala Ele não foi Caralho, ele me amassou, tá? Ela já estourou aquele girador antes, né? Vambora! Ai, que de liça! Eu vou nesse cara aqui Caralho, cadê? Sei lá, né, velho? Vai que... Eu sei que ele podia andar, né? E o bagulho vermelho fica lá mesmo assim Vamos tentar ir pro meio do mapa Pra ativar com o meu raio de terror Os skill check roubados Ah, tem um aqui em cima Vamos pegar o poderzinho do evento Corre, piranha! Corre! Ele achou que eu só não ia, tá ligado? E eu fui Achirman Doctor? Te pego pela cabeça de Jorge Ai, me deixou rapidão Estourou O Doctor me revelou onde o cara tava Boa, mano Adorei você ter desistido Mas eu não vou te colocar no gancho Caguei pra você Não gostou? Reclama no Procon, viu? Vai ajudar seu time Acho que ela só caiu, né? Só caiu Ah, ainda não chegou lá Agora eu boto Cinco gen up ainda, tá? Que que é isso, véi? É main? É main? Ó Caralho, é invisível Que top Ela deveria ficar diferente pra mim Eu caí agora Eu ia lá quebrar Tá ligado? Eu ia Não escutei ninguém fazer um gerador aqui embaixo Eles tão se rilando? Achei Mano, eu escorreguei pra frente Quase que eu peguei ela Eu escorreguei pra frente Porque eu caí em cima da cabeça dela Que delícia Essa ela tá toda vermelha, véi Tá quase acabando meu poder Então eu vou dar control aqui Eu acho que eles vão estar desse lado Achei Vou pegar outro já Ele não vai ter ficado aqui, né? Aí Nossa, esse cara tá jogando no controle Ele virou muito rápido Venha 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 pro doutor O exame de próstata aqui Vem Vem pro exame de próstata Vem pro exame de próstata Venha 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 Caralho O meu pau quase encostou nele O cara estourou lá de novo Socorro Eles não conseguem fazer gerador, véi Eles tão errando todas as vezes que eu tinha aqui Tá ligado? Oi Gostei dessa build, mano Quando você falou que tinha uma build boa pra doctor Eu não levei a sério, véi Só tem esses dois, né? Completar minha missão, né? Obviamente Tá mais esse Eles foram lá salvar, né? Provavelmente Não chega lá, né? Nunca na vida Não Caralho Ninguém veio te salvar, véi O cara errou Não tem ninguém Aonde você correu Seu chupacu de ruaiana Quarenta e quarenta minutos Vai ter comentários do narrador No meio deles Cara, não tava tendo, véi Mas o chat pediu hoje Você obrigada a adicionar Eu já tava gravando já, tá ligado? Sobrou só um cara, mano E ele nem tá mais aqui, velho Eu vou achar ele agora Tá lá Vou fechar aqui e vou lá Ele não tinha adrena Ele vai vir reto aqui, ó Vai, vai não Ah, ele subiu, né? Aqui dá pra subir O que eu acho que eu deveria Era ficar embaixo, né? Será que ele só correu? Essa Não tem nem Ih, ele tá aqui Nossa, véi O doutor me salvou Foi muito, véi Ih, ih, ih Os caras não fizeram um gerador Tá ligado? Não fizeram um Tá ligado? É isso Essa build é divertida Devo confessar É um killer de M1 Mas com uma pressão de mapa surreal Mas é porque eu forcei esse mapa também Caraca, véi Caralho, véi GG, galera Foi um bom jogo Tamo junto Não seja tóxico Não seja tóxico Melhor, hein? Vai, sai rápido Uh